Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix, hoje nós estamos com o tema Ele ainda quer ficar comigo? O que fará? Então, através das cartas do tarô, nós vamos descobrir agora quais as energias que estão envolvendo essa questão. Gente, vão fazendo a mentalização de vocês, vão escolhendo aqui uma das opções, vocês podem escolher pelos decks, ou então, eu vou colocar umas pedrinhas aqui para auxiliar vocês, tá? Primeira opção, pedrinha azul, segunda opção, pedrinha verde e a terceira opção, pedrinha transparente, tá? Então, vão pensando na pessoa que vocês querem saber, vão fazendo a mentalização de vocês, lembrando sempre que o tarô não é uma sentença, nós vamos avaliar aqui as energias do momento, tá? Que está em constante movimento sempre muda, né? Está sempre mudando essas energias. E outra coisa, que as tiragens aqui são gerais, então, às vezes, você tem que fazer alguma adaptação aí para o seu caso, né? Não é para todo mundo que dá certinho, às vezes, você tem que adaptar alguma coisa, tá bom, gente? Eu já vou começando aqui, porque são três opções, né? Para não ficar muito extenso. Se vocês precisarem, pausem o vídeo, tá? Façam mentalização com calma aí para dar certinho, tá? Então, vamos lá. Será que ele ou ela ainda quer ficar comigo? O que essa pessoa vai fazer? Vamos ver agora. Ele ou ela ainda quer ficar comigo? O que fará? Vamos ver agora. Ficar comigo? O que fará? O que fará agora? Prontinho. Vamos ver agora. Bom, aqui na primeira opção, saiu aqui o rei de paus, saiu o cavaleiro de ouros e saiu também a roda da fortuna. Gente, aqui eu vejo que essa pessoa ainda quer ficar com vocês, sim, tá? Porque saiu aqui o rei de paus, saiu aqui o cavaleiro de ouros, né? Que nos mostra que essa pessoa está querendo se movimentar. E saiu também aqui a roda da fortuna, que é uma carta bem favorável, tá, gente? Uma carta que nos fala sobre destino, que nos fala sobre altos e baixos, né? Então, essa pessoa, ela ainda quer ficar com vocês, sim, tá? O que ela fará pra isso, né? Ela está pensando em agir, tá, gente? Ela está pensando em realmente, saiu aqui o as de paus, né? Que é aquela carta que nos remete a inícios e reinícios. Então, provavelmente, ela está querendo aí um reinício com vocês. Ou então, se vocês ainda estão juntos, continuar, né? Ficando aí com vocês, tá? E pra isso, ela está querendo fazer o quê? Ela está quer agir de justiça, quer ser justa com vocês, tá? Essa pessoa vai ser justa com vocês. Oferecendo o amor dela, tá? Porque saiu aqui também o Pagem de Copas, que nos remete que essa pessoa deve entrar em contato com vocês em breve, tá, gente? Deve mandar aí alguma mensagem. Então, pra isso, tá? Pra estar aí de novo com vocês, pra continuar ficando com vocês. Porque, pelo jeito, aqui o jogo me mostra que vocês estão se dando bem, tá? Porque saiu cartas bem favoráveis aqui pra vocês. Então, essa pessoa pretende, de repente, mandar alguma mensagem aí de amor, tá? Convidando vocês pra fazer alguma coisa. Porque saiu aqui o Pagem de Copas. Ofertando aqui amor, né? Na tacinha, como a gente pode ver, ó. Ele está ofertando o amor. Então, ele vai, provavelmente, gente, essa pessoa vai entrar em contato com vocês, tá? De repente, pra combinar alguma coisa, pra vocês saírem. Saiu também aqui o Cavaleiro de Ouros, que nos remete a uma ação, né? Essa pessoa oferecendo aqui coisas boas aí pra vocês, tá? Apesar do Cavaleiro de Ouros ser uma carta lenta, aqui saiu o Paus, né? Que é início, reinício, e também saiu o Pagem de Copas. Que nos mostra que, pelo menos, essa pessoa vai estar oferecendo aí pra vocês o amor dela, nem que for através de alguma mensagem, vai entrar em contato, vai tentar aí conversar com vocês, tá? Pra ver se combina alguma coisa. Então, bem favorável aqui a opção número um, tá, gente? Essa pessoa quer, sim, continuar, até ficar com vocês, tá? Quer continuar ficando aí com vocês. E pra isso, vai mandar uma mensagem, tá? Pra entrar em contato. Vamos ver a opção número dois. Aqui é a opção verde. Será que ele ou ela quer ficar comigo? O que que ele vai fazer? Será que ele ainda quer ficar com vocês? O que que ele vai fazer? Parece que eu dei umas viradas aqui. Deixa eu ver aqui. Não, acho que foi impressionante. Não, aqui, ó. Tinha uma viradinha. Deixa eu dar mais uma embaralhada. Eu já tinha embaralhado ele, mas vamos embaralhar de novo. Será que essa pessoa, ele ou ela, ainda quer ficar comigo? O que fará? Vamos ver agora. Ele ou ela, ainda, opa, ainda quer ficar comigo? O que fará? Vamos ver, que ela diz. Tá. Uhum. Fala. Nossa. Tá. Gente, aqui, essa pessoa só quer, né, ficar com vocês. Ela quer muito, tá, gente? Ele ainda quer, ele ou ela, tá? Ainda quer muito ficar com vocês. Porque, saiu aqui a Imperatriz, essa pessoa vê vocês como uma pessoa bonita, uma pessoa interessante, aquela pessoa que chama atenção, que tem aquele tchan a mais, sabe? Ele vê vocês assim como uma pessoa que ele admira. Gente, eu tô falando ele, mas é ele ou ela, tá? Eu vou falar ele, que pra mim é mais fácil, mas tanto faz, tá? Então, é, pra essa pessoa, vocês é, é, assim, aquela pessoa que ela admira, aquela pessoa que ela, ela acha bonita, ela, sabe, ela vê muitas qualidades aí em vocês, tá, gente? Saiu aqui também o 10 de copas, que é uma carta muito favorável aqui pra relacionamento, tá? Que nos remete àquela situação onde a pessoa quer, é, uma estabilidade, onde a pessoa procura aquele sentimento mais, assim, familiar, uma estrutura, né? Uma estrutura de casa, de família, tá? Mas no momento aqui, saiu também o Eremita. Então, ele tá pensando, tá, gente? Ele tá aí um pouquinho isolado, refletindo, mas tá refletindo aqui, ó, só coisas boas, tá? Pensando em que vocês realmente é uma pessoa interessante, que vocês realmente é uma pessoa bonita, uma pessoa que ele quer pra, pra vida dele, tá? Porque saiu aqui também o 10 de copas. Pensa até em ter algo, assim, é mais instável aí com vocês, tá? Alguma coisa, assim, mais familiar, tá? Alguma coisa mais família mesmo, tá? Aí aqui, no que que ele vai fazer, tá? Saiu a carta da força, que nos remete, assim, àquela situação que a pessoa tá se segurando, tá, gente? Tá se segurando aqui, tá? Talvez aí pra entrar em contato com vocês, ele ainda tá se segurando um pouco, mas tá com muita saudade, porque saiu o 6 de copas aqui também, tá? E o que que ele fará? Saiu aqui o 5 de espadas, que é aquela carta da vitória sem honra, né? Onde a pessoa pensa assim, ah, eu prefiro mais ser feliz do que tá certo. Então, de repente aqui, ele vai até admitir algum erro, tá? Que ele possa ter cometido aí com vocês, essa pessoa, eu vejo ela aqui, vindo se retratar aí com vocês, tá? Ou aceitar, que aí vocês adaptem a situação de vocês, como são muitas energias, pode ser algumas coisas aí, tá? Pode ser que ele venha se retratar com vocês, admitir algum erro aí que ele tenha feito, ou pode ser que ele aceite alguma situação que de repente ele não tava aceitando, tá? Essa carta nos remete a esse tipo de situação. Agora aqui, ó, muito favorável, tá? As cartas aqui. Então, essa pessoa quer sim, tá? Ficar com vocês, e ela vai fazer, vai tomar atitudes pra ficar, tá? Com vocês. ela quer muito ainda ficar com vocês, tá? E de uma forma assim, ó, ela tá com muita saudade, tá se segurando aí, ó, pra conseguir ficar longe, vai oferecer de repente um relacionamento aí mais estável, tá? No momento, se isola um pouco, pensa, mas pensa com muito amor aí em vocês, tá? Não consegue tirar vocês da cabeça não, tá, gente? Então, aqui muito favorável, opção número dois. Vamos ver a opção número três agora? A pedrinha transparente, vamos lá. Será que ele ou ela ainda quer ficar comigo? O que fará? Vamos ver? Ele ou ela quer ficar comigo? O que fará? Vamos ver agora. Ele ou ela ainda quer ficar comigo? Vamos ver o que fará. 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 Gente, aqui na opção número 3, essa pessoa, ela ainda quer ficar com você sim, tá? Saiu aqui o rei de paus, né? Que mostra que essa pessoa é uma pessoa que gosta de ação, né? Gosta de agir. E, num momento, essa pessoa tá se sentindo aí, um pouco na pobreza mesmo, gente. Essa carta aqui é a carta da pobreza, tá? É, o 5 de ouros. É aquela carta onde a pessoa tá, assim, carente, né? Tá meio malzinho, meio triste, meio chateado, tá? Mas aqui, ó, saiu também o paginho de copas. Que nos mostra que essa pessoa ainda quer oferecer, ofertar o amor dele ou dela pra vocês, tá? E como que ele tá pensando em fazer isso? Olha, ele sabe, ele ou ela, que tá tudo aqui nas mãos dele, tá? Porque saiu aqui a carta do mago. Essa carta nos remete àquela situação onde a pessoa tem o domínio de todos os elementos. Então, quer dizer, ela sabe que basta ela agir, né? Basta ela, ela sabe que tá na mão dela aqui, que basta ela ter as ações certas aí, né? Pra tá com vocês. E ela tá querendo ter essas ações, tá, gente? Porque aqui nos mostra, olha, o 2 de ouros nos mostra a situação onde essa pessoa tá buscando equilíbrio, tá? Ela tá buscando equilibrar as coisas, tá? Tá buscando uma estabilidade pra tá aí de novo com vocês, tá? Essa aí eu também, olha, a carta do 9 de ouros, que é uma carta bem favorável, tá? Que nos remete a uma situação, assim, de felicidade, de estabilidade. Então, aqui, olha, gente, só cartas, assim, bem positivas, tá? Só essa daqui, né, que é o 5 de ouros, mas aqui nos remete mais à situação da pessoa, né? Então, ele tá se sentindo sozinho, ele tá se sentindo aí carente, tá? Talvez, aqui, adaptem a situação de vocês, mas pra mim aqui, talvez seja uma situação em que vocês estejam separados, né? E mostra aqui que ele tá querendo oferecer, continuar oferecendo o amor dele a vocês. Provavelmente, também, aqui, entre em contato, porque o página sempre é aquela comunicação, né? Então, talvez essa pessoa aí entre em comunicação com vocês, comece uma conversa, né? Pra tentar, de repente, de novo, ter um encontro com vocês, pra vocês conversarem, pra vocês se acertarem, tá? Ele tá aqui bem receptivo pra isso, tá buscando equilibrar as coisas, tá? Ele sabe que ele pode fazer isso, tá tudo aqui na mão dele, tem tudo pra isso, pra conseguir essa estabilidade. Provavelmente, vai mandar uma mensagem, uma mensagem carinhosa aí pra vocês, porque tá se sentindo muito carente e com vontade de seguir aí em direção a vocês, tá? Então, muito positiva também aqui a opção número 3, que legal! Gente, se vocês gostaram da tiragem, deixem o joinha aí pra mim. Agradeço a todos os inscritos. Você que tá chegando aí agora, se inscreve no canal também, ative o sininho pra continuar recebendo meus vídeos. Um beijo pra todo mundo, tchau e até o próximo!